Olá amigos investidores, muito bom dia a todos, hoje 31 do 1h22, vamos aí finalizando o primeiro mês de 2022, voou hein, rapaz do céu, passou voando. Muito bem-vindo ao Morning Call no Alvo, meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Essa transmissão é feita diretamente ao vivo da sala de day trade, se você não participa ainda, está convidado a entrar, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, entre em contato lá com o meu suporte, que vamos te atender com muito carinho e esperamos você dentro do grupo. Pessoal, mundo nesse momento, SP500 trabalha em uma congestão no gráfico de 1h que tem amplitude de 42,70 até 44,30. Esse 44,30 média de 200 períodos e média de 9 no gráfico diário. No presente momento, a menos que isso aqui mude ao longo do dia, estamos aqui com 9,3 de livro montado, 9,3 de venda de livro montado no SP500, no gráfico diário. No gráfico de 1h, estamos em uma congestão, se bateu a parte alta e é uma região de resistência, o que a gente espera? Que venha buscar a parte baixa, tá? Então, nesse momento, a S&P cai perto de 0,50, o DX trabalha na estabilidade. O petróleo subia agora há pouco, né? Antes de iniciarmos aí os trabalhos com mais vontade, mas teve especificamente ali o candle das 4 horas da manhã, o negócio desabou com uma vontade que não foi brincadeira. Fez topo, fez fundo, fez topo, fez fundo. Isso aqui foi pivô de baixa. Gráfico diário tem muita coisa pra rolar ainda, né? Tá só na média de 9, isso aqui pode ser considerado somente uma correção no momento, mas chama atenção esse pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Nesse momento, o petróleo cai perto de 2%. O ouro trabalha na estabilidade, Europa trabalha misto, Londres na estabilidade, França cai, Alemanha sobe. Xangai fechado aí, feriado lunar, né? Por essa semana inteira. Nikkei no Japão subiu 1,07, minério de ferro em Kinjal cai 6,80%. Lembrando, não tem Dalyan pra balizar essa semana, tá? Não tem mercado de Dalyan pra balizar essa semana, então temos que olhar somente os futuros lá de Singapura mesmo pra poder ter alguma baliza aí do minério de ferro. Falando aí do fluxo estrangeiro, na sexta-feira Gringo não fez nada, continuou com 112 mil contratos. No dólar, na sexta-feira Gringo continuou com 64 mil contratos na venda, também não fez nada. Na taxa de juros, aumentaram um pouquinho pra 2.850.000 contratos, mas é onde os caras entraram regaçando o cano da ruxa, foi na quinta-feira, dia 27. Os caras compraram 3.294.634.000 reais no mercado à vista. E estão com um saldo aí no mês de janeiro de 38 bi. Nesse ritmo aí eles vão virar o mês pra cima de 31, 32 bi de reais aí no nosso mercado à vista, né? Impressiona, impressiona mesmo, é um volume muito forte. E isso explica bem essa divergência que o nosso Ibovespa apresentou aí frente ao SP500 nos últimos dias, né? Onde o SP500 caiu e o nosso mercado subiu, né? Quem comandou a festinha foi o investidor estrangeiro que simplesmente falou vou comprar e não tô nem aí pro preço. E comprou, né? Segurou a pancadaria, né? É aquela velha máxima da construção de qualquer preço, de qualquer coisa. Se tem mais demanda em relação à oferta, o preço sobe. O nosso C10 trabalha os 227.1, vem subindo nos últimos dias aí, né? Vem trabalhando em um top fundo ascendente. A gente vem falando isso desde aqui quando ele rompeu ali a casa dos 210 e segue em movimento ascendente. Então, isso pra nossa bolsa não é algo muito positivo não, tá? Falando aí do calendário, lembrando, né? Festival de primavera, feriado lunar lá na China, né? Saíram aí alguns dados do Japão, nada de muito relevante. Saiu alguns dados da Europa, o IPC da Europa veio abaixo da expectativa. O mensal veio bem abaixo da expectativa, tá? Saiu também alguns PIBs lá na União Europeia, PIB de Portugal, PIB da Itália. O PIB da Itália veio acima da expectativa. Saiu também o IPC lá de Portugal, nada de mais. Daqui a pouquinho, daqui a um minuto agora, às 9h30, sai dívida líquida do Brasil, balanço orçamentário, superávit orçamentário e dívida bruta PIB é isso aí. Deve dar uma chacoalhada na roseira aí nos nossos futuros, tá? Então, vale ficar de olho. Daqui a pouquinho também sai o IPC lá da Alemanha, deve mexer um pouquinho com o mercado de lá. Em 30 minutos também sai o Caged aqui do Brasil. A expectativa aí é de uma queda, né? De 168 mil vagas de emprego. Vamos ficar de olho nesse dado também. E nada mais. Durante o dia não tem mais nenhum dado que seja de muita relevância, beleza? Então é isso daí. Um excelente dia a todos nós. A noite tem o fechamento diário no alvo. Um forte abraço a todos. Fico agora somente na sala de day trade, no grupo de swing trade. Se você não participa ainda, está muito convidado. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Valeu!